Experiências bem-sucedidas de proteção a unidades de conservação foram tema de um encontro em Brasília esta semana. A repórter Carolina Becker conversa agora com o coordenador do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e tem as informações sobre esse seminário. Carolina, boa noite. Boa noite, Renato. O encontro foi o primeiro seminário das áreas de proteção ambiental do Brasil. Quem tem mais detalhes é Bernardo Brito, ele é coordenador-geral de criação de unidades de conservação do Instituto Chico Mendes. Coordenador, primeiro explica para a gente para que são criadas as áreas de proteção ambiental e dá uns exemplos das áreas de proteção ambiental. Boa noite. Boa noite, boa noite, ouvintes. Bom, as áreas de proteção ambiental, elas são uma categoria de unidade de conservação do nosso sistema brasileiro de unidade de conservação. Ela é criada para a proteção de espécies, proteção de mananciais, ou seja, os nossos rios e também para o ordenamento territorial. Então, às vezes, a gente cria uma área de proteção ambiental para poder estabelecer regras mais claras sobre como que vai ser o uso daquele território, é claro, com foco na proteção do meio ambiente. Quem é responsável pelo gerenciamento dessas unidades de conservação? Bom, as áreas de proteção ambiental, elas podem ser federais, estaduais ou municipais. Esse encontro que a gente teve durante essa semana, a gente teve a oportunidade de reunir tanto as APAS federais, que hoje são 32, como também as APAS estaduais e as APAS municipais. Quais são os maiores desafios hoje, os maiores problemas encontrados na área e como que foi o seminário? O que teve de resultado? Bom, o maior desafio, de fato, é compatibilizar o desenvolvimento econômico e o uso sustentável dos recursos naturais. As APAS, elas permitem que a gente possa fazer essa equação, fazer um zoneamento das áreas onde vão ser utilizados os recursos e aonde você vai ter o desenvolvimento econômico. Hoje, a gente teve o fechamento do encontro e a gente está procurando estabelecer um documento que possa estabelecer mais claras essas diretrizes para o funcionamento dessa categoria. Obrigada, coordenador, pela entrevista. Quem quiser saber mais sobre as áreas de proteção ambiental ou quiser saber mais sobre o seminário, pode acessar o site do Instituto Chico Mendes em www.icmbio.gov.br. Obrigada, coordenador, pela entrevista.